Olá meu povo, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje trago-vos um vídeo das minhas canas de aniversário por menos das recebidas até o momento se intertando receber mais alguma mostrarei no vídeo de compras adquiridas e afins estou a gravar no corredor porque é o único sítio neste momento que tenho luz natural e não consigo gravar a hora que eu chego a casa e é isso, por isso é normal que tenho burritos de cárcio e tudo mais uma vez que a estrada fica diretamente para ali e bem que é isso, vamos lá mostrar as prendas senão nunca mais sai este vídeo e ele está a ser pedido por muitas famílias não sei por onde vamos começar, por cosméticos, por coisas fofas mas acho que vou começar, não sei, tipo um bocado em ordem conforme as fui recebendo ou assim bem, vou primeiro à prenda do mozão ela deu-me uns ténis maravilhosos umas sapatilhas lindas e maravilhosas elas são, não sei, cinza com uma celularinha azul, um azul por dentro e eu já super usei, usei, usei direto além disso, ela deu-me também quando fomos a Vigo no dia do aniversário, exatamente tem-me logo no canal se não tem vai ter, mas acho que já tem umas, uma caixinha que diz ela Vigo e tinha gomas e eu já comi vamos agora à prenda da Jéssica a Jéssica deu-me uma prenda que primeiro bem embrulhada, super fofa e ela deu-me um álbum do Shani na verdade o primeiro mini álbum do Shani que era um álbum que eu não tinha e depois terá resenha do álbum no canal além disso, deu-me também cinco máscaras coreanas de rosto uma de aloe vera uma de caracol aparentemente uma de chá verde uma de mel e por último uma de limão podemos ir agora aqui à prenda do meu filhado a primeira saca é super linda é uma saca de Batman linda, maravilhosa e ela deu-me umas coisinhas ligadas à pastelaria quem não sabe é a minha área de trabalho portanto tem três sacos de pasteleiro de diferentes tamanhos vários cortantes para bolachas e afins com esses e por último uma caixinha cheia de boquilhas ou bicos Oi Ruben olhamos que está a tua prenda abre aí por cima diz olá olá ai ninguém te vê olá cuidado aí com a cola da madrinha estão aqui os bicos imensos bicos indo prenda a da Alexandra Alexandra deu-me numa saquinha que diz happy birthday super fofa peça a bandeirinha gay e ela deu oi um estujinho que tem borrachinhas mas são doce borrachas e tem seis cerejas dois corações duas nuvens dois balões de fala são fofas e deu-me uma coisa também que eu super pirei achei super linda foi uma malinha do Mickey super linda 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 ela tem uma alcinha para levar na lateral tem aqui um pequeno bolso fora tem um compartimento aqui dois compartimentos mais pequenos um fecho e não sei é bonita muito bonita vamos agora às prendas da Renata e da Sofia sem prendas porque foram algumas primeiro elas deram um saco ou prendam assim no saco do Mickey super linda linda o saco não é? e tem uma fita de cabelo para prender o cabelo enquanto fazemos maquiagem ou lavamos o rosto tudo mais e é da Minnie bem bonita e uma umfadinha do Mickey em forma de mão ou de lubinha do Mickey no caso é bonita não é? está a ver se me roubou? é sofrido e a Sofia e a Renata deram-me também uma prenda da Rituals que eu nunca entrei nesta loja sinceramente não sei porquê nunca entrei acho que não tenho assim muito hábito mas super pirei na prenda que elas me deram aliás eu super pirei nas prendas todas primeiro tem uma sequinha assim branquinha tem três pêmezinhos pequeninos do rosto dois são de noite e um é de dia ainda não experimentei ainda nada não sei mas super fofos e outra coisa que elas me deram que eu super tirei só na caixa porque a caixa é maravilhosa eu vou usar certamente como do coração não tem jeito porque ela é muito muito linda os produtos que vêm dentro da caixa Rituals of Sakura tem aqui um acho que é creme de mão gel de mão é líquido para lavar as mãos tem um creme de corpo tem também um esfoliante esfoliante o último acho que é uma espuma é uma espuma de gel de ducho em espuma que eu nunca tinha visto a minha amiga de infância deu-me um kit de cremes de abo de coco portanto constituído por um creme multifunções é literalmente creme multiusos um cremezinho de rosto e um creme de mãos sinceramente eu já experimentei o que é que eu achava o cheiro do coco dele seria super intenso mas não ele deixa um cheirinho assim do coco agradável por menos eu cheguei antes tomei banho e depois cheguei os cremes antes de dormir e não senti que ficou aquele cheiro em mim no entanto de manhã acudar senti um certo aroma de coco bastante agradável pensei que ele ia ser realmente bastante forte e se fosse mais forte também não tinha problema carros dá para deixar de passar na minha rua carros não tinha problema se fosse mais intenso mas realmente é um cheiro assim muito levezinho muito bom a Angela deu-me um kit de cremes desta vez de morango e chocolate branco da abo também este é um esfoliante é só de morango e também super usei e pensei que seria mais enjoativo mas não é bastante agradável o gel de banho que é morango e chocolate branco a ver se cheira bem boa sim gostas? e o creme que eu acho super uma gracia a embalagem é super bonito a embalagem e aí Angela deu-me um também uma pena de note o note 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 ok foi um livrinho sobre o sushi tem várias coisas sobre o sushi e é isso seguindo para acabar deste lado a minha amiga Cláudia uma amiga também não de infância mas de adolescência deu-me ofereceu-me uma massagem para dois uma destas massagens da de Odisseia e é uma massagem para dois que que tem o que 50 locais à escolha para reservar a mensagem a mensagem a massagem e é isso pronto tenho que ver quando é que eu vou fazer nunca recebi nada de género estou super animada esta a Lucinda deu-me uma prenda da Modalpha uma camisola do Mickey que diz oh boy gostas do amor? eu estou a fazer estou a fazer os olhos obrigado Lucinda obrigado a todos o resto e falta prenda o Miguel o Miguel deu uma uma matinha eu ainda não abri mas ela é fofinha e é azul e tem corações e diz o que não sei diz you are my best e é isso e é é grande aparentemente é mais comprido do que lar e eu já saquei uma matinha para manter o carro por isso isto é e para finalizar está aqui uma bagunça o Miguel também deu-me dois kits de belas ele sabe que belas belas é algo que eu uso muito direto e uma de frutos do bosque e outra de frutos tropicais e elas cheiram super bem e estou muito fim a pulas usar enquanto faço máscaras e tudo mais e é isso e vou-me divertir durante algum tempo com as minhas prendas gostaram deem a like se inscrevam no meu canal se não são inscritos deixem comentários e tudo mais alguma coisa obrigado pelas prendas todas realmente adorei todas todas foram maravilhosas e é isso até o próximo vídeo bye bye